Bom, e como não há limites para o desejo dos parlamentares em nenhum lugar do Brasil ou do mundo, agora que chegaram à condição de deputados estaduais, agora estão pleiteando uma vaga na mesa da Câmara como vice-presidente da Casa. Essa disputa parece que está esquentando, não é, Lídia Brito? Às vezes a gente nem se dá conta da importância dessas cadeiras na Assembleia Legislativa, mas elas têm uma força política e administrativa e tem até disputa por isso, não é, Lídia? E tem disputa, parecia que ficaria uma disputa interna do Progressistas, mas agora o deputado Gessivaldo Isaías, que é o presidente do Republicanos aqui no Piauí, se colocou à disposição para concorrer a essa vaga de vice que era ocupada por Fernando Monteiro e que agora está em aberto e a Assembleia vai realizar uma eleição, se o consenso não for possível, para definir quem irá ocupar essa vaga. Eu conversei com o deputado Gessivaldo Isaías, que já fala das movimentações políticas que tem feito nos bastidores para conseguir o voto dos colegas parlamentares. Vamos acompanhar. Eu estou aqui colocando à disposição dos amigos, dos deputados, sem receio nenhum, tenho muita amizade, é o meu terceiro ano, é o meu terceiro mandato aqui na Assembleia Legislativa, fiz parte da CCJ, fui um membro atuante das outras comissões também, da maioria das comissões e coloquei meu nome à disposição do meu bloco. Fui conversar com o meu bloco, porque como eu componho uma vaga na Assembleia do republicano, eu não poderia chegar e dizer sou candidato de qualquer maneira para aventurar. Então, conversei com o meu bloco, são seis deputados, entre ele Fábio Xavier, entre ele Oliveira Neto, entre eles está o Conversei com o doutor Hélio, enfim, são seis. E o próprio Jorginho Neto, que automaticamente disseram olha, eu acredito que você tem que entrar numa disputa, nós somos do seu lado. O bloco de Gessivaldo Isaías tem seis parlamentares, mas ele precisa de mais apoios, de mais votos para conseguir sair vitorioso nessa disputa, se ele for até o final, e com isso ele tem buscado o apoio de partidos de bancadas, das grandes bancadas, como o caso do PT, o partido do governador Wellington Dias. O PT tem hoje seis parlamentares na Assembleia Legislativa com a expectativa de aumentar essa bancada, se João de Deus quer suplente assumir nos próximos dias. E Gessivaldo Isaías, que é o apoio do partido do governador, já conversou com alguns parlamentares, o PT, que na Assembleia Legislativa, o que se observa nos bastidores, é que vive aí um momento de uma relação de desconfiança, a gente pode dizer assim, com relação ao Progressistas, depois que o partido de Ciro Nogueira já anunciou oficialmente que vai ter candidato a governador em 2020, Joelson.